Fala galera churrasqueira, tudo em cima? Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. Hoje o assunto é churrasco, e não qualquer churrasco, mas um churrasco épico no seu próprio espaço gourmet. Já imaginou reunir a família e os amigos para um churrasco desquecível no conforto da sua casa? Ter um espaço gourmet dedicado a essa paixão nacional é o sonho de muitos e hoje vamos se ajudar a realizar esse sonho. A primeira etapa é o planejamento. Defina o tamanho do seu espaço, o estilo que você deseja e o orçamento disponível. Pense em tudo que você precisa. Churrasqueira, forno de pizza, pia, balcão, área de descanso, piscina. As opções são infinitas. Churrasqueira. A churrasqueira é o coração do espaço gourmet. Escolha o modelo ideal para o seu estilo e necessidades. Churrasqueiras a carvão são as mais tradicionais, enquanto as a gás são mais práticas e limpas. Já as elétricas são ideais para apartamentos e espaços pequenos. Equipamentos. Além da churrasqueira, você vai precisar de outros equipamentos como pia, balcão, utensílios e acessórios. Invista em utensílios de qualidade para facilitar o preparo do churrasco e garantir a segurança de todos. Decoração. A decoração do espaço gourmet é importante para criar um ambiente aconchegante e convidativo. Use plantas e flores para dar um toque de vida ao ambiente. Móveis confortáveis e objetos decorativos também contribuem para a decoração. Manutenção. Para manter o seu espaço gourmet sempre em ordem, é importante fazer a manutenção regular dos equipamentos e da limpeza do local. Limpe a churrasqueira após cada uso e guarde os utensílios em local adequado. Faça a limpeza geral do espaço gourmet pelo menos uma vez por semana. Com planejamento, criatividade e dedicação, você pode criar um espaço gourmet incrível para curtir momentos inesquecíveis com a sua família e amigos. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí